Domingo, 26 de agosto, estádio Independência. O campeonato brasileiro tem mais de dez clássicos. Era para ser mais um jogo de domingo. Eu apitei o início da partida e a guerra começou. E no final do primeiro tempo, a chapa esquentou de verdade. Sou capitão da polícia, vou interromper a partida aí. Mas Valdir Barbosa não ia deixar barato. Você é capitão de merda, você é covarde, medroso, cagão. Espera aí cidadão, sou capitão, o senhor está preso por desacato. Quem é você para dar uma ordem de prisão? Agora o bicho vai preso. Eu sou o capitão Nielsen, Niel Cimento. Vem aí mais um filme de sucesso. Tropa do Apito 3, em exibição no 98 Futebol Clube.